Comprar lona pra todo nem sempre é fácil, afinal você precisa considerar as características da lona e também precisa saber se ela é realmente a melhor opção para o seu projeto de revestimento. Mas não se preocupe, neste vídeo a JCDecor vai te ajudar a escolher uma boa lona pra todo. Veja algumas dicas e características sobre lona pra todo e muito mais. Mas antes eu peço que você se inscreva aqui no canal da JCDecor, assim você não perde nenhum vídeo por aqui e você nos ajuda a crescer cada vez mais aqui no YouTube, combinado? Então bora lá! Bom, antes de mais nada, a gente precisa saber o que é lona pra todo. Uma lona pra todo nada mais é do que um tipo de revestimento adequado para coberturas que pegam chuva e sol. Ou seja, você não pode escolher qualquer tipo de lona pra cobertura que vai ficar em contato com a chuva e o sol. Afinal, ela pode facilmente deteriorar com fungos, bactérias e você perderá o material com o tempo. A lona pra todo é feita com material resistente, feito em 100% PVC. O PVC é um material que resiste muito bem em ambientes críticos com sol e chuva. E por isso recomendamos que você escolha lonas com essa composição. Como escolher uma lona pra todo? Basicamente, você precisa considerar o tipo de revestimento que você quer fazer. Afinal, pode ser um toldo pra fachada de loja, pode ser um toldo pra área de festas ou mesmo um toldo pra cobertura de uma garagem. Depois, você precisa observar a quantidade de micras que a lona vai ter. A dica aqui é muito simples. Quanto mais micras a lona, mais resistente ela vai ser. Só que, ao mesmo tempo, mais dura ela será. Uma lona de 600 micras, por exemplo, é uma ótima opção de compra pra fazer o seu toldo de loja, fachada ou garagem. Uma lona de 600 micras é resistente ao tempo e você terá um material que vai suportar o clima por muitos anos. Depois, você precisa considerar as cores da lona pra que ela combine com a fachada. Essa é uma escolha pessoal, pois a cor não interfere na qualidade técnica da lona. Outro aspecto importante a se considerar pra comprar a lona pra todo é a quantidade de metros que você precisa. Ou seja, qual é o tamanho da lona que o seu projeto vai demandar. Como comprar lona pra todo na JC Decor Aqui na JC Decor, você pode comprar lona pra todo por metro. Ou seja, você decide quantos metros lineares a sua lona precisa ter pro seu projeto. Nós cortamos no tamanho certo e enviamos pro seu endereço. A largura da lona pra todo vai ser padrão de 1,5m e ela não vem com emendas. O link pra comprar lona pra todo tá na descrição desse vídeo. É só clicar lá e fazer o seu pedido online. E se você tiver qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima.